Fala aí, tudo tranquilo? Passageiro pilantra, detona motorista, ferra motorista e ainda ganha viagem de graça da Uber. O vídeo de hoje é cheio de polêmica, ele traz uma denúncia, então assiste ele até o final para não perder nada. E aproveita, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para ativar as notificações e deixa o like. Se você se inscrever no botão, clicar no sininho e deixar o like, sempre que eu postar vídeo novo com dica, com novidade, o YouTube te avisa. Você vai receber aquele alerta lá em primeira mão. Então vamos lá, passageiro pilantra, sem vergonha, sem noção, prejudica motorista se aproveitando de uma falha no aplicativo da Uber para levar vantagem e com isso ganhar desconto, ganhar até viagem de graça. É isso mesmo que você entendeu, o passageiro descobriu um jeito de ferrar o motorista e ainda ganhar viagem de graça. O vídeo de hoje é para falar sobre uma denúncia que o Ricardo do canal Uber do Bruxão fez sobre a Uber. Ele corajosamente fez um vídeo simulando uma viagem em tempo real e mostrando como um passageiro mal intencionado de Maíndler se aproveita de uma falha do aplicativo, das avaliações do aplicativo, para levar vantagem. Assiste só um trechinho do vídeo do Ricardo aí. Tudo na paz? Aqui é o Ricardo do canal Uber do Bruxão. Vamos estrear hoje um quadro chamado Bruxão Denúncia. Vamos lá, Elton, qual que é a sua denúncia, meu querido? Então, hoje eu venho denunciar as questões que os passageiros estão fazendo contra os motoristas. Eles estão fazendo chamadas, principalmente chamadas longas, e depois reportando a Uber alguma irregularidade com o carro ou com o motorista, para requerer um bônus. Vamos fazer a chamada. Vamos lá. Encerrando a corrida do Sr. Hilton Douglas. Ele trouxe a tela para avaliação. Vamos avaliar o Thiago. Ele foi um passageiro com limpeza do carro. Já tocou outra, vou até ficar offline. Vamos colocar limpeza. Música. Música. Direção. Atendimento. Direção. Primeiro aqui, atendimento. Atendimento. E bota outros aí. Outros. Tudo ruim. Deixando claro que essas reclamações são infundadas. Tive outro problema com o motorista. Fazer a reclamação agora. Vamos fazer agora a reclamação. Beleza, já foquei. Encaminha. Ok. Isso. A corrida tinha dado nove e alguma coisa. A Uber devolveu cinco reais. E disse que o Thiago não receberia mais chamadas do Hilton. Não satisfeito, o Hilton fez uma nova reclamação. E a Uber respondeu. Dizendo que reembolsou por completo o valor da viagem. Então vejam só. Que absurdo. Passageiro, se utilizando do sistema de avaliações. Faz o que? Detona, prejudica o motorista. Um pai de família como eu, como você. Que trabalha bem. Trabalha direitinho. Se esforça. Dá bala, dá água. Abre porta. Faz todo aquele protocolo. Para atender bem. Ainda mais agora com o processo de nota mínima. Se você não sabe desse processo de nota mínima. Vídeo aqui em cima no card. Depois assiste para saber o que pode acontecer se você não cuidar da sua nota. Mas então, o motorista vai lá. Faz tudo bonitinho para cuidar da sua nota. E vem um passageiro sacana. Pilantra e dá uma nota 1 para o cara. Ele vai lá. Detona na avaliação do cara. Bota um monte de observação infundada. Ele não precisa provar nada. É a palavra dele contra do motorista. Não. É a palavra dele apenas. Não tem contra ninguém. No final do vídeo agora eu vou deixar o link do vídeo do Ricardo. Assiste lá a resposta absurda que a Uber dá para o passageiro. Dizendo. Oh, tadinho de você passageiro. Coitadinho. Não era essa a experiência que a gente queria que você tivesse. Oh, então toma aqui um desconto para você ficar contente. Não, não, não. Melhor ainda. Viagem de graça. Toma aqui. Oh, devolva o seu dinheiro. Se bobear em muitos casos ela até desconta do motorista o valor. Oh, toma aqui o seu dinheiro para você ficar feliz. E eu já vou puxar a orelha daquele motorista. Ele já vai ganhar a nota baixa dele para ele ficar ligado. Porque quem manda aqui é o cliente. Quem manda aqui é o passageiro. A Uber simplesmente acata qualquer coisa que o passageiro fala. O motorista para vocês verem no vídeo ali instantaneamente já recebeu o reporte das reclamações de atendimento. De rádio. De carro sujo. Coisas que não aconteceram. Que tudo correu normal na viagem. Ele já de cara já recebe as reclamações. A nota dele cai. E aí ele vai arrastar essa nota aí por 500 viagens. Lembra que eu falei nesse vídeo aqui. Onde você fica agora com uma nota baixa durante 500 viagens. Até que ela saia da sua janela de avaliação. Vai ter que ralar, correr atrás. Porque foi prejudicado por um passageiro que se aproveitou de uma falha do sistema da Uber. Que não está preparado para o Brasil. Então se você me perguntar. Isso aí é culpa da Uber? Em partes assim ó. Não é culpa da Uber. A Uber não faz isso de propósito. Ela não faz isso por sacanagem. Ela só não estava preparada para o Brasil. Para o brasileiro. Para o jeitinho brasileiro. Porque o sistema da Uber ele é padrão no mundo todo. Da mesma forma que ele funciona aqui. Ele funciona na Europa. Ele funciona nos Estados Unidos. É tudo igual. Só que aqui infelizmente o brasileiro. Um passageiro esperto, ligeiro, pilantra, sem vergonha, safado. Porque o cara que faz isso. Prejudica uma pessoa de bem que está trabalhando para levar vantagem. É um safado. Então o passageiro se aproveitando dessa falha. Prejudica o motorista. E a Uber acaba passando a mão na cabeça dele. Só que o passageiro era para utilizar isso. Quando ele realmente tivesse uma má experiência. Quando ele realmente tivesse um problema com o motorista. Porque problemas acontecem. Isso era uma forma que a Uber encontrou. De recompensar, de minimizar a situação ruim, constrangedora. E que algum passageiro possa vir a ter passado. Por conta de um motorista ruim. Porque existem. Agora o brasileiro se aproveitou dessa falha. Dessa boa vontade da Uber. Porque isso aí é uma prova de boa vontade da empresa. A hora que ela acata uma reclamação do passageiro. E devolve o dinheiro dele. É boa vontade sim da empresa. A Uber está de parabéns por fazer isso. Só que tem que criar algum outro mecanismo agora. Para se precaver. Por conta do jeitinho brasileiro. Gente, então assista o vídeo lá do Ricardo. É importante a gente estar sabendo. Compartilha esse vídeo. Compartilha do Ricardo. Para que mais pessoas tomem ciência. Do que está acontecendo. E reportar para a Uber. Vamos lá na ajuda. Vamos lá na ajuda todo mundo. Vamos reclamar para a Uber. Dizer. Olha a Uber. Cara, dá um jeito nisso. Olha só essa falha. Se bobear, copia o link do vídeo do Ricardo. Cola lá no sistema da Uber. Olha só o que acontece. Quando o passageiro se aproveita do sistema. Vamos todos reportar. Vamos reclamar. Quem sabe assim. Alguém lá em cima na Uber. Se solidariza pela nossa situação. Por nós motoristas. E resolve dar um jeito nisso aí. Dar uma minimizada nisso. Nem que seja freando. Um pouco a questão das reclamações aí. Do passageiro. Freando esses descontos. Para que o pessoal veja que. Ah, agora como eu não estou mais levando vantagem. Então eu só vou reclamar. Quando realmente for necessário. Beleza? Um grande abraço. Um bom trabalho. E até o próximo vídeo. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.